Olá meus amores, tudo beleza com vocês? Eu só vim gravar mais um vídeo aqui pro canal E no vídeo de hoje nós vamos testar um creme Isso mesmo gente Hoje eu trouxe pra vocês esse cremão aqui, tá? Que escala babosa Que alguns de vocês me pediram pra me testar Pra gente ver como é que fica no meu cabelo E hoje eu vim testar aqui com vocês Lembrando que se você já gosta de vídeos desse tipo Não esquece de clicar no gostei, clica aqui embaixo Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Eu tô postando vídeo toda semana E é isso, vamos lá né gente Então, o creme de hoje é esse aqui Escala Babosa É da linha Expert Ó, é dessa linha aqui E ele é creme também 2 em 1 Ele é um creme 2 em 1, ele serve pra creme de pentear E serve pra creme de tratamento, né? Máscara de hidratação Ou até condicionador Então aqui ele é composto por aloe vera Manteiga de karité e depontenol Isso né, é muito bom, hidrata super o cabelo Além da babosa, tem uma hidratação maravilhosa, né? E aqui ele fala que hidrata profundamente os cachos Diferente das outras máscaras da Scala Que a gente já testou aqui no canal Que ela é pra todo tipo de cabelo Esse daqui é exclusivamente pra cabelo cacheado Não que quem tem cabelo liso não pode usar Pode e deve Mas é feito especialmente pra quem tem cabelo cacheado E aqui vamos lá A aloe vera Aqui, cadê? Babosa, rica em vitaminas e minerais Aminoácido Trata profundamente os fios Manteiga de karité Ajuda a manter os fios saudáveis Depontenol da força e hidratação Ou seja, é maravilhoso pro fio do cabelo Uma super hidratação E aí vamos lá Sim gente, lembrando que ele é 100% vegano, tá? E ele é liberado para o low pool Ele é ótimo, ótimo, ótimo Você pode usar à vontade Vamos lá Começando pelo cheirinho, gente Ele tem um cheiro maravilhoso, tá? Eu gosto do cheiro dele Lembra muito a babosa O cheiro dele lembra muito Eu já tô com meu cabelo aqui já lavado Meu cabelo já lavado com shampoo Desembaracei ele no banho Pra ficar mais fácil Pra mostrar pra vocês Desembaracei ele no banho E aí, vamos lá Consistência Então gente, ele Eu achei ele que ele não é tão consistente Ele é um creme que ele É bem leve Bem, bem leve mesmo, ó Se eu fizer assim Ele cai Porque ele é bem levezinho Bem levezinho Eu não achei ele tão consistente Comparado aos outros Que a gente já testou Que foi caju Abacate E maracujá Eu vou deixar o link aqui na descrição E aqui no card Caso você ainda não viu, tá? Escala também E aí, esse daqui Eu achei ele bem menos consistente Do que os outros cremes, tá? Da linha Da escala Ele é bem menos consistente A criatura é que ele vai conseguir Dar um volume maior Mas aí, vamos lá Testar no cabelo Como eu falei pra vocês Em relação à finalização Eu não vou entrar nessa parte De finalização Tem vídeo aqui no canal Mostrando como eu tô finalizando o cabelo Já faz um tempo Já que eu tô finalizando dessa forma Eu vou deixar o link aqui no card Caso você ainda não viu, tá? E aí, é só separar o cabelo Daí, a gente Vamos colocar aqui na tampa Como eu já falo Como eu falei pra vocês Eu sempre falo É bom não colocar a mão dentro do creme Pra não oxidar Tá? Então, eu prefiro fazer dessa forma Eu coloco aqui na tampa Que fica mais fácil E aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos lá Mechinha por mechinha Separar o cabelo aqui, assim O bom, gente É que ele também serve pra colache Ou seja Né? Ajuda muito o cabelo Dá pra você usar sem problema ainda Além de ser 100% vegano Além de ser 100% vegano Ou seja, maravilhoso, né? Vamos lá ver se ele Resultado Baboso E aí, é só passar por todo o cabelo 20%, tchau! Arrer E aí, é só passar por mim E aí eu vou fazer por todo o modelo Já mostro pra vocês Então, gente, o cabelo ficou assim, ó E agora eu vou esperar secar E depois eu mostro pra vocês como que ficou Então, gente, voltei com o cabelo já seco, ó Pra vocês verem como que ficou Ó, como que ficou o cabelo Assim, gente, eu achei que ficou legal, sim Eu esperava um pouco mais por conter babosa Mas, assim, eu achei que ficou super legal Dá pra me usar tranquilo Eu achei que ele deixou um pouquinho o cabelo seco Tá, pelo menos o meu cabelo ficou um pouco seco Eu não sei se por alguma coisa Mas, tipo, depois eu vou testar novamente Pra ver se foi só porque foi a primeira vez Então, enfim Mas, assim, eu achei que ele ficou um pouco seco Mas, assim, ele ficou bastante cacheadinho Ó, como vocês podem ver Só ficou seco e com bastante frizz E o volume, até que o volume eu também gostei Então, eu paguei R$7,00 Nesse creme da Scala aqui Eu acho que valeu a pena, sabe, gente? Apesar de ter ficado um pouco seco o cabelo Mas eu vou testar a segunda vez Pra ver, né, se realmente tem sido porque foi a primeira vez Mas, assim, eu paguei R$7,00 E super vale a pena Se você ainda não testou esse creme Testa, amiga Porque eu quero ver como é que vai ficar no teu cabelo Se tu fizer essa finalização com esse creme Testar o creme Coloca lá no Instagram Postar lá no Instagram E marca aqui na hashtag Que eu vou deixar passando aqui É o Cacheadas da K Que eu vou lá ver o seu cabelo Ver como ficou Curtir, comentar Tá, porque, assim No meu cabelo foi esse efeito Como eu falei pra vocês Deu um pouco de volume Mas ficou um pouco seco e um pouco frizz Mas eu ainda recomendo o creme Porque eu achei ele muito bom Talvez tenha sido Porque foi a primeira vez que eu passei no meu cabelo Não sei o porquê Mas eu vou testar de novo E caso, quando eu testar de novo Eu venho e respondo aqui no comentário a vocês Como é que se mudou alguma coisa Como que foi Então Mas aí é isso, ó O creme R$1,00, R$7,00 Eu acho que vale super a pena Então se você já gosta de vídeo assim Não esquece de deixar teu like Clica aqui embaixo Se inscreve no canal E comenta pra mim, como eu falei Se você já usou O que deu no seu cabelo Que eu vou adorar saber Então é isso Beijos E até o próximo vídeo Tchau